Um Cantinho Esse Amor Um Mã Cansar Pra Fazer Feliz A Quem Se Amar Muita Calma Pra Pensar E Ter Tempo Pra Sonhar Da Janela Ver Seu Corcovado Redentor Que Lindo Quero A Vida Sempre Assim Com Você Perto De Mim Até O Apagar Da Velha Chama E Eu Que Era Triste Descrente Desse Mundo Ao Encontrar Você Eu Conheci O Que O Felicidade Meu Amor E Eu Que Era Triste Descrente Desse Mundo Ao Encontrar Você Eu Conheci O Que O Felicidade Meu Amor Meu Amor Meu Amor Ao Dancer Samba Ao Dancer Samba Ao Dancer Samba Vai, 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 Vai Já dansei o Twister Day demais Mas dansei, me cansei do Calypso, tcha-tcha-tcha Só danse o samba, só danse o samba Vai, 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 vai Só danse o samba, só danse o samba, vai Só danse o samba, só danse o samba Vai, 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 vai Só danse o samba, só danse o samba, vai Só danse o samba, só danse o samba Vai, 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 vai Só danse o samba, só danse o samba, vai Já dansei o Twister Day demais Mas dansei, me cansei do Calypso, tcha-tcha-tcha Só danse o samba, só danse o samba Vai, 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 vai Só danse o samba, só danse o samba Só danse o samba, só danse o samba Vai! 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 Chi vuole un figlio non insiste Tu dimmi quando, quando ho bisogno di te Almeno un'ora per dirti che ti odio ancora Tu dimmi quando, quando lo sai che non ti avrò E sul tuo viso sta per nascere un sorriso E io ho sete, ho sete ancora E vivrò, sì vivrò, tutto il giorno per vederti andar via Fra i ricordi e questa strana pazzia E il paradiso che non esiste Chi vuole un figlio non insiste Ma che vuole un figlio non insiste Tu dimmi quando, quando Ma che vuole un figlio non insiste Ma che vuole un figlio non insiste Ma che vuole un figlio non insiste De ser milho de abraços apertado assim Colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Ca' pra acabar deste negócio De você viver sem mim Ma che vuole un figlio non insiste Ma che vuole un figlio non insiste Ma, sei la volta, sei la volta che vuole un figlio non insiste Meus braços, os abraços são De ser melhor de abraços Desapertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Cá pra acabar desse negócio de você viver sem mim Não quero mãe desse negócio de você longe de mim Vamos deixar que esse negócio de você viver sem mim Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Sou privilegiado, tenho vida igual ao seu Eu posso apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentido devo argumentar Que isto é bolsa nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer presente E que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha rola e flex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você como a sua música esqueceu o principal E no peito dos desafinados, no fundo do peito Bate calado No peito dos desafinados também bate um coração E no peito dos desafinados também Que isto é bolsa nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer presente E que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha rola e flex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor E se o maior que você pode encontrar Você como a sua música esqueceu o principal E no peito dos desafinados, no fundo do peito Bate calado No peito dos desafinados também bate um coração E no peito dos desafinados, no fundo do peito Bate calado No peito dos desafinados também bate um coração E se domani Eu não pudesse Riveder te Me tiamo o caso Que te sentisse Stanco de mim Que o que basta A outra gente Não me dará Nemmeno l'ombra Dela perduta Felicitá E se domani E sottolineo se All'improvviso Perdessi te Avrei perduto Il mundo intero Não só te E sottolineo se E se domani E sottolineo se All'improvviso Perdessi te Avrei perduto Il mundo intero Non só l'improvviso Não 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 só l'improvviso Caccia 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 Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida E vou te amar Em cada despedida E vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar E cada verso Meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida E eu sei que vou chorar A cada ausência tua vou chorar Mas cada volta tua te apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver Ao lado teu Por toda a minha vida A eterna desventura de viver E morro A eterna desventura Eu sei que vou te amar Defire Pra que eu sei que você Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto